Galera, canal Pescando e Passeio na RJ comigo, a Taúd Ficha e a galera aqui pescando com os amigos. Mais uma vez, filho, Carlão, Nazário, é um barqueiro mais ou menos, Zé, Zé pescador e Pedro aqui, Pedro, valeu, tamo junto. Tamo aí galera, vamos para mais uma pescaria hoje, pedir a papai do céu para dar uns peixinhos para a gente aqui. A gente não botou nada aqui, porque é lucro, valeu, tamo junto e vamos para o vídeo. Estamos aqui na Ilha da Madeira, são 6 horas da manhã, estamos aqui na ilha. Caramba, o barcão que está aqui atrás da gente. Então galera, quando saem os peixinhos lá, eu mostro para vocês, valeu? Qualquer coisa aí, é só perguntar, deixar seu comentário aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal. Valeu galera, tamo junto e vamos para a pescaria. Saindo os peixes eu mostro para vocês. Um abraço para todos aí e tamo junto. Fui. Daqui a pouco a gente volta, galera. E aí galera, tamo saindo da Ilha da Madeira, no sentido, na ponta do silo. Saindo os peixes lá na ponta do silo, eu vou compartilhar para vocês. Oi? A gente volta, não. O que é isso? A gente volta, a gente volta, a gente volta e ali. Não dá pra você ir ali. A gente volta aqui para você, tem que再 pegar a água e os peixinhos. É isso aí, gente, fica aqui da água. O que é isso aí? É isso aí? Eu vou te pedir, tá? É isso aí? Já vou te pedir. É isso aí? Eu vou te pedir, tá? É, eu vou te pedir. É, eu vou te pedir. Eu vou te pedir. Eu vou te pedir. E aí galera, olha que sol lindo galera, estamos aqui na Bahia de Cebidima, no sentido Ponta do Cinto, o sol está saindo lá no horizonte, que coisa linda, demais galera. E aí galera, estamos aqui na Bahia lá em baixo, vamos lá na pescadinha, está aí no peixe e vamos lá mostrar.